Aprovada, Clarinha? Prova aí. Vamos ver se tá boa. Cara, olha o rabo deles. Gente, filhote de pavão. Como assim? Que fofis. A cebola talvez possa esquentar. Esqueci uma. É um avô, né? Não. Não, não. Tava bem do lado. Mas ela é assim. Tive uma jovem. 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 Eu quase não tenho filmado Porque eu quase não tenho saído Mas agora a gente está onde? The Fox A gente veio almoçar Um chapézinho Falaram que está meio decadente Mas eu não conheço Então para mim é toda novidade É, está bonitinho Só está muito quente, gente, credo Mas tem outra coisa Não pode avaliar, tá? 5 anos por hora Não pode ultrapassar o ano de luta Gente, viemos aqui nessa sorveteria Que tem um sorvete de goiabada com vanilo Não parece muito atrativo Mas juro, é muito bom É isso que eu estou pedindo ali no combo Ai, que delícia Estava com muita vontade de tomar sorvete Já tem um dia, já Peguei meu sorvetinho Que nem é tão pequeno assim, né? Eu falei, não Lincoln City Cada vez que eu vi aqui, voltava Tem uma volta ali Tem uma volta ali Aqui tem uma volta ali Que está parecendo Que está parecendo Muitas coisas mais Pois é, mas um de uma de cima olhou e falou, e agora? Olha o pote do lado, tinha uma pedra gigante, um pedregulho, assim, tá ligado? Ele falou, é isso mesmo? Vou mirar, acertar logo no pote. Moleque, não aconteceu? O que eu mirou no cara, acertou no teto do carro, falei, olha. Ele quebrou o carro todo. Vou te parar. Já, já? Nossa, muito bom. Enfim, vamos fazer um passeiozinho. Estamos em Boca Raton hoje, estamos indo no museu... Qual o nome? Morikami? Morikami. Morikami, que é um... pelo nome você já pode presumir que é japonês. A gente viu várias avaliações, parece que o lugar é super interessante. Então a gente tá chegando lá agora, e o caminho pra cá é bem bonito. Boca Raton, assim, pareceu bem linda. Desculpa, sai. Chegamos, e gente, olha que lugar lindo. Isso aqui é só o estacionamento, né? Mas super lindo aqui, muito verde, assim. Tô bem animada. Acho que vai ser legal. E um sol pra cada um, né? Aqui, não sei se vocês sabem, mas Boca Raton fica mais ou menos... Uma hora e quinze, uma hora e vinte em Miami. Então a gente alugou um carro, veio até Boca Raton de carro, e isso demorou uma hora e vinte, mais ou menos. Então se você estiver em Miami, você consegue vir aqui nesse museu, mas você vai precisar de carro pra poder chegar até aqui, né? Aqui? Aqui. Quero chamar a Cida? Quero chamar a Cida? Quero chamar a Cida. Quero chamar a Cida. Quero chamar a Cida. Quero chamar a Cida. A Cida. O main building in 1993, and the Japanese gardens in 2001, we have a living monument created to build carbohydrate between the two beloved countries of George Morikono. Marquins, we wrote in February of 1967, I am 80 years old, and yet I plant trees. People may laugh at my foolishness. This is my life's desire, A gente saiu agora daquela apresentação Que fala sobre o japonês Que morou aqui O responsável Por a abertura desse museu E esse jardim Então teve uma breve Exposição da vida dele E agora a gente entrou efetivamente No museu Nossa, tá lindo isso, olha Nossa, que paz É mais bonita É mais bonita Nossa, que paz Lindo Você tá com a água que pavou esse buraco na pedra? Acho que não Não me parece Será? Olha que legal Aí a água vai enchendo Até tombar de novo Você tá encheu isso aí? Uhum Vai demorar um ano Não sei, gente, japonês é muito maior Isso é 1.400 Do lá Parece que é uma coisa moderna, né? Aqui apesar do nome ser um jardim E um museu E um museu também É porque aqui mostra a evolução De como eram os jardins No Japão ao longo de centenas de anos Então Um é mais focado Em ter lago O outro é focado em não ter lago Um é focado em só ter pedra Porque ajuda Na meditação Enfim É bem diferente de tudo Que a gente já foi Assim, sabe? Que é um museu realmente De jardins Como que eram os jardins Ao longo do tempo Né? No Japão Então é bem interessante Vale muito o passeio A gente tá chegando agora Numa parte Que só tem bonsai E a gente adora bonsai O Duda Quando a gente tinha Acho que um ano de namoro Eu dei pra ele um bonsai Que ele ama E o nome do bonsai A gente apelidou de Afonso Aí Ele depois começou a morrer A mãe dele ainda tentou salvar o Afonso Mas Afonso morreu Mas ele durou o quê? Talvez alguns mesenzinhos Uns dois meses Só isso? Acho que só Tinha que ter mudado a terra Tinha que ter mudado a terra Exato E a gente não trocou Então a gente tá indo agora Pra essa parte aqui Que tem o bonsai E lembrei dessa Desse presente que eu dei pro Duda E os bonsais não costumam ser baratos Mas são lindos São muito lindos Ai que lindo Olha 63 anos? De 1963 Esse bonsai Olha Ele existe desde 1993 Não 63 Caramba É uma figueira É uma figueira? Ah O bonsai É de 2000 Nossa Deus Põe em frente Nossa Olha o Caulho Grosso Grosso Olha que linda É um bonsai Jabuticabeira Olha que lindo Isso que eu ia falar Imagina quando der frutos Que linda que vai ficar Nossa Maravilhoso Maravilhoso Outra figueira Olha essa Que diferente O caule Ele vai pra baixo Muito legal Olha que linda Acabando agora o tour Gente, foi muito mais legal Do que a gente podia imaginar, de verdade Valeu muito a pena Agora eu vou passar na lojinha de souvenir E vamos ver o que tem de bom Meu amor, olha o Dudão nesse quadro Bonito Pedi um salmãozinho aqui pra almoçar E o melhor Com essa vista Estamos indo embora Almocei aqui Nossa, muito bom, inclusive Comi um salmão com arroz e legumes Tô bem gostoso E agora a gente tá saindo Porque a gente vai fazer uma visitinha Super especial Um casal de amigos nossos Que moram aqui em Boca Raton Eles acabaram de ter a bebezinha deles E a gente tá indo visitá-los Já tão um tempinho já sem vê-los Mais de um ano Então a gente vai partir agora Pra casa deles Estou animada pra conhecê-los Eu sei que alguém está na sua mente Nós sabemos isso o tempo Nós lutamos e nós lutamos Você sabe que eu sou sua, sua, sua Gente, olha aí Meu Deus do céu, o que é isso? Isaac, não deu muito certo não Pula Gente, depois de expulsar a iguana Olha os que tutinhos Que fofura Obrigada, amiga Pinchija Luna, só você importa, Luninha Só você, garrapatinho Pinchija Mas ela tá melhor Mas ela tá melhor Ela não é Você tá muito louradinha Eu sei Luninha Princesa Beijo Beijo Obrigada É o meu primeiro final de semana em Miami Tá em Miami Beach E vamos começar o nosso tourzinho aqui Conhecendo a cidade É a minha primeira vez Então eu tô super empolgada E óbvio Vou filmar para vocês E óbvio E óbvio O povo aqui se refrescando Na água O lugar é público aqui E tá bem quente aqui, gente A gente tá agora bem na ponta da praia de Miami Beach É onde ela começa mesmo Não é o lugar mais badalado Mas é o lugar que mais tem morador Sabe? Aqui é bem legal porque já tem esse lugar pra descarte Se você vem fazer pescaria aqui Achei bem interessante I saco de ouro Não é o lugar pra descarte Não é? V3 Tchau! Obrigada! Tchau! Você também! A gente chegou agora na Lincoln Road Mall, que é uma rua só de pedestres. E aí tem várias lojinhas e restaurantes. Cara, é um clima bem legal. Eu tô curtindo bastante. Tem uma Havaianas do outro lado. Entramos aqui no Starbucks pra roubar um arzinho, porque tá quente, gente. Muitas coisas fofas aqui no Starbucks. Olha só a coisa com o jacarazinho. Ai, eu amei, cara. Ai, gente, eu quero. Sunshine State. Hã? Nossa, adorei essa caneca aqui. Bonita. 17 dólares. Tem um copinho tradicional. Ai, tem essa. Olha que linda. De vidro. Nossa, linda essa. Adorei. Olha, esse aqui tá legal também. Estou apaixonada nessa aqui. E agora? O que eu faço? Amei. Amei. Tá ótimo. Não sai nem som. Bate forte, vai. Bate logo. Bate forte, vai. Bate logo. Amor, não tá fazendo barulho. Agora a gente tá passando... Aqui é a Ocean Drive, né? A gente tá passando agora na Ocean Drive. Tem uma marcozinha super famosa aqui. E, gente, é muito fofo. Vou mexer pra vocês. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E aí, vamos voltar por dentro? Viu fúnebre, né? Muito! O Buda tá contando que o Versace, né, que morava nessa casa aqui, ele morreu assassinado na porta dessa casa, esfaqueado. Então é meio macabra a história. E você não consegue entrar nem pra ver, nem pra tirar foto da casa, só agendando pro restaurante que hoje funciona dentro da casa. Ou ficando num hotel, mas você não consegue só passar e visitar, sabe? Você tem que ou estar no hotel ou ir comer, né? Então a gente não conseguiu entrar, mas a gente conseguiu ver por fora e a casa era bem grande. Vou bater foto da placa do chão. E aí E aí E aí E aí E aí Muito saboros bons Pediu um sorvetinho de limão Porque, gente, tá muito quente E o Duda pediu de pistache E ferreiro roche Esses sorvetes são todos com bebida alcoólica? Todos Eu quero Obrigada por assistir Se inscreve aqui no canal Beijo, até o próximo Tchau